Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre aquele caso de uma empresária que foi simplesmente aí espancada durante 4 horas seguidas no apartamento dela Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, né, um pouco de informação, vários links Sendo que um deles é um método de respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Então recentemente a gente teve esse triste episódio onde uma empresária ela simplesmente foi espancada durante 4 horas por um jovem de 20 e poucos anos que com certeza não estava em suas faculdades mentais porque uma pessoa normal não vai para a casa de outra pessoa e a corda batendo, espancando a outra E ela teve muitos hematomas, a cara ficou totalmente deformada porque ele concentrou muito os socos na região da face mesmo dela Então, o que eu quero conversar com você, né? Os cuidados ao conhecer uma pessoa Ela, antes de convidá-lo para jantar, ficar lá na casa dela Ela já estava conversando com ele há 8 meses Em primeiro lugar, ela não é culpada disso, né? Porque esse animal Aliás, nem animal, uma pessoa dessa Monstro Só essa palavra que tem pra ele Ele que é o culpado Porque ele que fez isso com ela Então, cara, ela só queria ter uma noite agradável Trocar uma ideia, sabe? Com alguém Não foi qualquer pessoa que ela encontrou e foi chamando Não, ela já estava trocando ideia com ele já Há 8 meses pela internet, né? E o que poderia ser diferente nesse caso? Ela, em vez de convidá-lo para a casa dela Para a residência dela Marcar um local público, sabe? Só que com esse tipo de psicopata Não faz na primeira vez No primeiro encontro Mas vai fazer no terceiro, no quarto, entendeu? Então, vamos supor Ela iria convidá-lo para um local público Eles iriam conversar Enfim, comer alguma coisa E depois, numa segunda, terceira ou quarta vez Talvez ela iria convidá-lo para a casa dela E aí ele iria fazer isso que ele fez no primeiro encontro Entendeu? Quando a gente fala de ser humano A gente fala de uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe exatamente com quem a gente está lidando, né? Principalmente relacionamentos iniciados em aplicativos É de suma importância que você se proteja, né? Primeiros encontros, sempre em locais públicos Se está tomando alguma bebida Segura o seu copo O seu copo aqui no seu olho Você não larga o seu copo Porque eles podem colocar boa noite cinderela Aí te estuprar, te roubar E em alguns casos, infelizmente, até matar, né? Então, assim, mesmo com todos esses cuidados A gente pode cair em uma enrascada Só que a gente tem que diminuir aí as possibilidades Avaliar os riscos Para se proteger, né? Porque apesar dela não ser culpada E não ser a causadora disso Hoje quem está lá com a face toda detonada é ela, né? Então, assim, por mais que não seja culpa dela A gente tem que... E por mais que não seja culpa minha, nem sua A gente tem que se cuidar, né? Porque a nossa integridade física que está em risco É a nossa vida Imagine você, né? Sendo uma mulher aí, batalhadora Porque ela é uma empresária Uma mulher de sucesso, né? Tem uma mulher solteira Uma mulher que não der de nada pra ninguém Vem um idiota Um monstro E acaba com a tua cara Ela vai ter que passar por muitos processos cirúrgicos aí Cirurgias plásticas pra... Enfim E existem algumas hipóteses que foram levantadas Que eu não sei se é verdade ou não Que ele poderia ter se vingado A gente nunca sabe as reais intenções das pessoas também Ao chegar na gente, sabe? Tem que ter muito cuidado Porque as pessoas têm interesse em coisas que você nem imagina Relacionamento que se inicia através de aplicativos Através da internet, redes sociais Pode ser bom? Pode ser bom, claro Muitos casais aí se informaram através de aplicativos Redes sociais Só que a gente tem que tomar os devidos cuidados Não tem como não... Ah... Usufruir da tecnologia que nos é oferecida Você pode sim utilizar aplicativos Utilizar redes sociais pra conhecer as pessoas Só que você tem que se cuidar Não só online, né? Nas redes sociais, aplicativos Mas também offline Porque quem garante que se ela conhecesse esse cara Face to face aí no mundo offline Ele não faria o mesmo também Faria o mesmo porque ele é um monstro Porque ele é um mau caráter Porque certamente ele tem aí questões, transtornos Que ele precisa tratar E ela, infelizmente, pagou o pato Pagou o preço desse cara ser um transtornado aí Um cara totalmente fora de si Porque não tem explicação pra o que ele fez A mina abrigou Sabe? Eles comeram e tal Ele dormiu lá Ela confiou Ele ficar dormindo na casa dela E o cara acorda a mina na porrada Cara, isso pra mim é surreal, sabe? Esse cara tem que ficar trancafiado Ele tem que ter aí um tratamento psiquiátrico Porque com certeza ele não tá aí Com as suas faculdades mentais na normalidade Porque pessoas normais não ficam espancando Durante quatro horas seguidas a outra De manhã já acorda batendo Enfim, esse é o vídeo que eu queria fazer É possível a gente conhecer pessoas através da internet Sim, mas todo cuidado é pouco Primeiros encontros Sempre, 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 sempre Locais públicos Sua bebida com você Sempre ali Olhando Vai comprar qualquer coisa Água Água tem que tá lacrada, sabe? Você tem que pensar Em todas as possibilidades E se você estiver em apuros Se sentir incomodada Desconfortável com alguma coisa Vai para o banheiro Chame alguém de sua confiança Dê alguma desculpa Fala que precisa ver sua mãe urgente Alguém urgente Cai fora Se você sentiu alguma coisa de errado Porque a gente tem o nosso instinto A gente sabe quando uma coisa tá estranha A gente só precisa seguir Porque às vezes a gente não segue as coisas que a gente tá sentindo Siga aquilo que você tá sentindo Confie na sua intuição É isso E você de casa O que você achou desse triste episódio Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei Aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Não me inscrever Apenas um clique Você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau